A quinta edição dos Jogos Intercamp do Instituto Federal da Paraíba teve como sede o Campos Campina Grande. O evento marca o retorno dos estudantes às quadras após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. 17 unidades do IFPB no Estado enviaram delegações para as disputas em 7 modalidades. As competições aconteceram nos ginásios de esportes do próprio Campos Campina e da Escola Estadual Cidadã Integral Técnica Braulio Maia Júnior, entre os dias 18 e 21 de outubro. A cerimônia de abertura aconteceu no ginásio do Campos Campina Grande, na noite do dia 17 de outubro. A mesa foi composta pelo reitor Nicásio Lopes, pelo pró-reitor de assuntos estudantis, Manuel Macedo, Pelo diretor de Educação Física e Esportes, Silvio Romero, e pelo diretor zaral do Campos Campina Grande, Albino Nunes. A solenidade também contou com as presenças de outros pró-reitores e diretores sistêmicos do IFPB. Havia um sentimento represado nos estudantes, na comunidade, nos professores, da necessidade do reencontro acalorado, humanizado. E a realização dos jogos tem esse simbolismo, porque os jogos, esse evento, ele traz essa perspectiva do compartilhamento, do congraçamento, da união entre os povos, da confraternização. O mais importante é poder estar aqui novamente, vivenciando isso aqui, curtindo, aproveitando o que eles têm, porque essa juventude tem muita energia e a gente tem que propiciar eventos como esse. Parabenizar a todos que prepararam as equipes e os diretores que viabilizaram a vinda deles até aqui. A gente se sente honrado e muito feliz com esse momento festivo, que faz parte da nossa instituição, que agora que eu percebi que ela é gigante, né? É uma instituição que a gente pode ser orgulhado de ter. E também um momento de muita felicidade em que a gente prepara os nossos atletas para enfrentar a nacional dos Jogos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Essa grande rede ao qual o IFPB faz parte. Então, torcendo aí para que vençam os melhores. Os atletas se dividiram entre as competições de futsal, basquete, handebol, vôleibol, vôlei de praia, xadrez e tênis de mesa. É muito emocionante, sabe? Porque é a primeira competição nossa e a gente vai competir com diferentes times e vamos esperar ter uma experiência muito boa para o nacional. Além de que é uma volta, né? A gente está um bom tempo parado sem essas atividades, que acaba dando um ânimo para o aluno, para o atleta. Uma estrutura muito legal, acolhedor demais. Me senti muito acolhido pela equipe. Estou fazendo bastante amizade com a galera aí. Só sucesso, bói. Monteiro, Monteiro! Monteiro, Monteiro! A torcida deu um show à parte, apoiando os atletas e mantendo os ginásios cheios durante toda a competição. A torcida de Campina é muito grande. E quem você está torcendo mais durante esses jogos? Meu namorado! E aí E aí E aí Música Os vencedores de todos os esportes foram agraciados com medalhas e troféus. Todas as delegações receberam troféus de participação nos jogos. Eu acho esse evento muito importante para a gente aprender a dialogar com outras pessoas, aprender a formar relacionamentos, amizades e para mim eu acho isso essencial. Ao todo, mais de 500 atletas passaram pelo Campos Campina Grande durante toda a competição. Os atletas que tiveram o melhor desempenho no torneio participam da etapa nacional dos Jogos dos Institutos Federais, que acontecem entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro em São José do Rio Preto, em São Paulo. A gente vai encaminhar 40 atletas para a etapa nacional. A partir da seletiva que tivemos aqui, as equipes estarão se organizando para isso e a gente espera também que o IFPB tenha uma boa participação nessa etapa nacional. Como foi a tua participação na competição? Conta pra gente. Foi muito boa. Acabei ganhando todas as partidas. competir com o pessoal de João Pessoa, que está muito bem. Vai representar também comigo no nacional, que vai ter em São Paulo. E que outra competição você vai participar? Pronto. Atualmente eu me classifiquei para o Mundial, que vai ter na China. Provavelmente falaram que vai ser em novembro. Só que até então não entraram em contato. Então a gente está no aguardo para saber. Vou juntamente com duas meninas de São Paulo e uma equipe masculina também. Tchau, tchau.